Já começou? Já começou? Boa pessoal, aqui que eu falo com vocês é o Lucas Para mais um vídeo aqui no canal Só que... Meu amigo não se cala Só que eu vou jogar aqui Outra coisa Que eu disse que ia fazer uma série Spider Oh meu Deus Continuar... Ai... O meu amigo não se calou Então eu vou bloquear Um... 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 Ai ai Bom dia malta, quem quer comer uma dose de esquinha de perrada? Olhem que eu hoje estou a sentir-me violento E o que eu estou a sentir? Bem, eu já joguei isto há tempos, esta parte aqui, a primeira parte, por isso eu acho que não lembro assim muita coisa, por causa a coisa há, terminei, dois, o que é o Rodrigo? Não é, isto é live, o vídeo é tipo, então não é indireto, os vídeos não são indiretos Os vídeos, tipo, eu faço agora o vídeo e se eu quiser posto lá amanhã Ok Yuri, já acabei As lives são tipo, começa a fazer agora e está a transmitir para as pessoas verem logo E eu estou a fazer aqui um vídeo e quando eu acabar se calhar já vou jogar contigo Ah, então faço outro, não sei Não, eu vou fazendo, caramba, eu vou fazendo um dia a cada vídeo Depois faço uma live, é um vídeo e uma live, e ah, vou fazer assim Obrigado Eu não sei, só estou a meio do vídeo Esquece, esquece, esquece Eu vou só Faz a tua cena, boa Estou a meio do vídeo Beleza Toma, toma E toma Bane Vou abrir caminho, sigam-me Sai daqui espada Desculpa Esta coisa não é, mas eu sou muito mais Desculpem lá, mas vocês não estão a tratar disto O que é? Isto aqui já foi Isto aqui também já foi E já foram todos Agora vai ser aquele O que é? Acordo que a minha arma vence essa Tem pelo caminho O que é? 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 Vou encontrá-lo e acabar com isto Ainda não Interceptámos uma conversa Estão a apagar os servidores de dados Precisamos das provas Se o queremos prender de vez Ok Eu vou lá O que é? O que é? O que é? Estou a ver um filme de super heróis Diz É a sorte Sempre vamos jantar amanhã Claro Olha Eu tenho de ir Está bem Adoro Também te adoro Não é só prova de bola Mas para a frente Mas para a frente Vou ser Vou ser agora Mas Agora sim Sério? Porquê? Sim 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 Mas a Nora Ela não leva muitas coisas do Deadpool Sim 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 Finalizo isto E agora já foi Não fui não Se entrar por aqui eles destroem todas as provas Eu tenho de entrar na sua capa. É onde? É ali. Vai passar a ser uma conduta de ar. Nossa. Oficial pode jogar sujo, mas tem condutas de ar muito limpo. Vocês ouviram esta? Não, não. O Switch prendeu-o no teto. Por ali, não é? Agora venha e deixe-lhe... Esqueci-me da palavra paz. O que? Aqui vem a pôr. O que? A eliminação de dados é terminada. É todo um novo nível de antipatia em um apoio técnico. Posso a ti? G! 5 segundos. 5 segundos. Tenho de aceder à console antes de que apaguem tudo. Vamos ver a qualidade da segurança. Ah, esqueceram-se do último teste do Colonel. Escondido na sala de servidores. Hummm, o Fisk. Até para ti. Diz o tipo que está apagar o seu histórico pressa. Depois de tantos anos, Continuas a ser uma criança ignorante. Verdade. Mas até me dá encanto. Não dá? Respartam-te. Abram essa porta já! E pronto. Descobrem-me! 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 Olha a tua puta! Eu resisto! Alguma vez fizeste alguma coisa de relevante? Bem, uma vez dei conta de um barão do crime pomposo e rechuchudo antes do pequeno almoço. Ah não, ainda faltam aqueles. Ah sim. Olha, matei Ah, as faixas são os de rocket Vocês vão ter pior Acho que já tratei de todos O que é para ir? É ali Acho que agora sim é que vão ser os de rocket Não Só agora é que eles chegaram aqui em cima Parece que estão presos Vai salvar-los Nós tratamos das bombas Afastem-se todos Abandonem o edificio Ouvi mais pessoas naquela direção Eu encontro-os Por onde? Ah, por aqui Vai Swiber Não conseguimos sair Estão desprezados Eu levanto isto Quando vos libertar saiam rápido Se conseguem andar ajudem os feridos, ok? Ai Ai Vai 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 Eu tenho a sensação de que tudo foi planeado por ele Porque provavelmente foi Porra Yuri, manda médicos, rápido Estou a tentar E agora que é os da Rocket Cala-te Sim Tu já estás despachado E assim pronto Agora mais dois Que? Entendi E pronto E pronto Pode ser Não 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 Mas como é que a brigada passou por aqui? Mas como é que a brigada passou por aqui? Parcour 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 Estão todos bem? Estão todos bem? Vamos para frente Vamos para frente Vamos para frente O seu plano não resultou Passamos ao plano B Ponte a pé na cara Acabou-se agora E aí Yuri, parece que alguns dos teus homens trabalham para o físico Era a última linha de defesa do Willy Estou à porta do gabinete dele Apeio-o, já Com prazer Ai What? Como? Isso é a tua biografia? Não te esqueças do Ifean entre Spider e Man Preparei o helicóptero Eu não demoro Surpreende-me que tenha chegado aqui Mas a tua idiotice Acaba agora Hum Ah, tens noção de que ainda te estou a ver, certo? Oito anos desta insolência Oito anos desta insolência Ah, é para mim? Não era preciso Vou esperar por uma oportunidade Oito anos desta insolência Oito anos desta insolência Oito anos desta insolência Oito anos de contrato Oito anos Oito anos desta insolência Boa, boa, boa Desculpa, desculpa, desculpa Ai ai Desculpa Desculpa Ah não? Ai ai Estás a perder, Willy? Nem sequer puxei a tentar Mãe Oi? Ai 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 Ah não é Estranhar o paladar Então, lode aí Não quero desculpas Porquê que desculpa? Ahahahahahah Estás a perder Não! Eu sei cuidar de mim Ahah Ai ai Estranhar o paladar O que é isso? O que? Sério? Cinco? Quatro? Quatro? Então... O pulo! Já fora! O pulo! E... O pulo! O pulo! Finalmente vais para Riker. És capaz de ter mais inimigos lá do que eu. Se tu pensas que isto será mais do que uma mera inconveniência... Oh! Tenho de ir! Ei! Boa sorte, Willy! Tenho a sensação de que vais precisar. Idiota! Ele mantinha a ordem nesta cidade! Um mês! Dentro de um mês vais desejar que eu não estivesse preso! O Kingpin vai a caminho da prisão. É o fim de uma era. Acho que devia celebrar. Talvez com umas férias. Bom... Este episódio vai ficando por aqui. Vamos ficar bem aqui. O próximo episódio vai continuar.